Mês de outubro é o mês das crianças e os saques, o serviço de atendimento ao curioso serão especiais, com perguntas que as pessoas pequenas fazem e as pessoas grandes nem sempre conseguem responder. Neste vídeo aqui a gente vai entender por que os dedos enrugam no banho? Por que a nossa voz muda quando a gente cresce? As comidas são digeridas em tempos diferentes? Quanto tempo leva para digerir o arroz e a carne? Tudo isso nesse vídeo. Bora! Vamos ler aqui a primeira pergunta. Por que os dedos ficam enrugados no banho? Meu filho Alan, de 6 anos, perguntou. E aí a outra pessoa aqui falou, ah, meu aluno perguntou isso hoje. Ah, então, olha lá. Alan, um abraço para você, meu querido. Você aí assistindo já deve ter visto que a pele das mãos e até dos pés, viu? Elas enrugam quando a gente fica um tempo na piscina, um tempo na banheira, um tempo no chuveiro ou brincando com água no quintal. Por muito, muito tempo, os cientistas acreditavam que os dedos ficavam enrugados porque a pele simplesmente absorvia a água e inchava, né? Simplesmente assim. Ou seja, aconteceria de forma involuntária, né? Sem a vontade do nosso corpo. Onde o nosso corpo não faz nada. Só absorve a água e incha. Mas já faz um tempinho que a gente descobriu que não é bem assim. Já faz quase 100 anos que os cientistas observaram que quando os nervos das mãos e dos pés não funcionam muito bem, a mão e o pé não enruga depois de ficar um tempo debaixo d'água. E se isso não acontece quando o nervo não funciona, significa que o nervo tem papel no enrugamento. Ou seja, o nosso corpo voluntariamente enruga as mãos e os pés. E digo mais, enruga só as mãos e os pés. As outras partes do corpo não enrugam. Olha que legal! Então acontece assim, o cérebro percebe que a gente está na água por um tempinho. Então ele envia ordens por meio dos nervos das mãos e dos pés. Os nervos entregam a ordem do cérebro para os vasos sanguíneos das mãos e dos pés. Para quem ainda não viu na escola, o nosso sangue não fica solto dentro do corpo. Ele passeia por muitos e muitos tubinhos que são vasos sanguíneos. E que ordem que o cérebro manda? Para os vasos sanguíneos diminuírem de tamanho. Então por ordem do cérebro, os vasos sanguíneos dos pés e da mão diminuem de tamanho. E isso faz a mão e o pé enrugar. E por causa deste conhecimento, né? Que o corpo faz de propósito. E que são só as mãos e os pés que enrugam. Os cientistas começaram a pensar que essas partes enrugam por um motivo. E esse motivo provavelmente ajuda a gente. Quer ver como? Em laboratório, eles deixaram a mão na água até enrugar. E fizeram muitos testes pegando objetos. E nos testes, quem estava com o dedo enrugado pegava os objetos mais rápido do que os que não estavam com o dedo enrugado. Está vendo esse gráfico aí na tela? O retângulo preto é o tempo maior que o dedo sem ruga leva para pegar o objeto. E o retângulo vermelho menor é o tempo menor. Ou seja, as ruguinhas nos dedos ajudam na aderência na hora de pegar algo molhado. Que pode estar até escorregadio, né? E as rugas nos pés ajudam a andar melhor nos rios. Evitando a pessoa de escorregar e cair. Não diga! Funciona exatamente igual os risquinhos dos pneus da bicicleta ou do carro. Aqueles risquinhos precisam estar lá. Porque eles ajudam a não escorregar em dias chuvosos. Um pneu lisinho é ruim. Precisa ser trocado. Porque é perigoso. Então, segundo os cientistas, ser capaz de enrugar os dedos foi uma vantagem para a gente. E foi uma das coisas que permitiu a gente de estar aqui por milhares e milhares de anos. Próxima pergunta. Outro dia minha filha perguntou o que determina a nossa voz e por que ela vai mudando conforme envelhecemos. Olha, essa pergunta aqui também é bem legal. Quando a gente cresce, a gente não fica só maior. A gente começa a ficar diferente. Na passagem da infância para a adolescência, começam a nascer pelos em lugares que não tinha antes. O nosso rosto muda. E junto com essas mudanças, a sua voz começa a ficar diferente. A primeira transformação na voz acontece entre os 12 e 13 anos de idade nos meninos e dos 13 aos 15 anos nas meninas. A explicação para isso é bem simples. Assim como a nossa mão cresce, o nosso pé cresce, a nossa altura cresce, a nossa prega vocal também cresce. A nossa prega vocal, também conhecida como cordas vocais, é basicamente um buraco que fica aqui na nossa garganta, que vibra quando o ar passa ali. É assim que a gente consegue falar e cantar. O ar passando ali faz os mais variados tipos de sons. Desde os agudos até os graves. É o mesmo princípio do apito. Quando o ar passa pelo apito, esse ar produz som. Quando essas pregas vocais mudam de tamanho, a nossa voz muda junto. E é o momento que a gente abandona a nossa voz de criança e começa a chegar na voz de adulto, que vai nos acompanhar por muitos e muitos anos. Mas não para o resto da vida. Quando a gente envelhece, a voz muda outra vez, porque as cordas vocais vão se desgastando com o tempo. Então ali depois de 65 anos, a corda vocal começa a ficar mais molinha, mais frouxa. E isso dá uma voz mais parecida com a voz da vovó Juju, falando para você comer abacate. Próxima pergunta. Meu filho Henrique, de 10 anos, pediu para perguntar se as comidas são digeridas em tempos diferentes. Quanto tempo leva para o ácido do estômago digerir o arroz? E a carne? E as outras comidas? Henrique, um beijo grande para você, meu querido. A pergunta dele também é ótima e a resposta é muito interessante. A comida não é só digerida em tempos diferentes. É também digerida em lugares diferentes. Por exemplo, você sabia que não é o ácido do estômago que digere tudo o que a gente come? Na verdade, o ácido do estômago digere a carne que a gente come. Já o arroz, ele começa a ser digerido na boca por causa da mastigação e do contato com a saliva, que tem uma tesourinha que começa a quebrar o arroz ali mesmo. Olha só a importância de você mastigar direitinho, com calma, para ter saliva o suficiente para digerir as coisas. Então, a digestão do arroz começa muito antes que a digestão da carne. Mas, o arroz vai terminar de ser digerido só no intestino, ou seja, depois do estômago. Então, dependendo do tipo de alimento, da quantidade dele e do quanto você mastiga, se está mastigando direitinho ou não, ele pode ser digerido em alguns minutos, começando já na boca, ou demorar várias e várias horas. Mas, assim, de forma geral, em média, o arroz demora cerca de duas horas para digerir e a carne demora cerca de quatro horas para ser quebrado e, assim, poder ser absorvido no intestino. A propósito, a palavra digestão significa dissolver, quebrar, porque, para ser absorvido no intestino, os alimentos precisam ser quebrados em partes bem pequenininhas. Só aí, eles vão realmente entrar no nosso corpo. O que não é absorvido não entra no nosso corpo e vai embora quando você faz o número 2 no banheiro. E, como eu sempre digo aqui neste canal, você precisa comer frutas, verduras, legumes para fazer um cocô bonito. Come bem, come fruta para fazer um cocô bonito. E não esquece do like, pessoal. Um beijo e até a próxima. Tchau! A minha prega vocal está falhando.